Uma pessoa sedentária é alguém que não pratica nenhum tipo de atividade física. E o sedentarismo pode trazer várias complicações para a nossa saúde. E uma delas é a obesidade. Mas como é para uma pessoa que nunca se exercitou levantar do sofá e dar o primeiro passo rumo a uma vida com movimento? É o que a gente vai ver agora. A gente precisa encarar que a obesidade é uma doença crônica que apesar de ter tratamento, não tem cura. Não necessariamente é o obeso que come muito, mas o organismo dele que estoca muito mais energia do que os pacientes que não têm essa tendência por fatores genéticos e por fatores hormonais. Gente, eu estou aqui com a Rayara, que chegou a ser diagnosticada com obesidade de grau 3, que é a obesidade mórbida a mais grave. Rayara, você consegue entender como é que você chegou até esse ponto? Bem, na verdade eu não tinha noção de onde eu estava, nem de como eu estava, mas eu sempre gostei de comer muito. E a minha genética, infelizmente, ajudou bastante, porque a minha família, ela é obesa, todos. Então, consequentemente, isso me ajudou muito. E o tempo foi passando, algumas coisas aconteceram e eu comecei a comer, comer, comer. Me afastei totalmente da atividade física, que no caso eu gostava muito. E quando eu me dei conta, eu já estava com 125 quilos. Comer, ele entra muito como um ponto fundamental na nossa vida na aquisição dos prazeres. Quando a gente vai lidar com esse processo de mudança de hábitos, a gente precisa tanto avaliar a questão da resposta mesmo no dia a dia, como que se dá o passo a passo, como a gente precisa entender que existem gatilhos emocionais que despertam certos tipos de comportamento. Mas você chegou a ter algum tipo de complicação de saúde? Há pouco tempo, fui diagnosticada com gordura em um dos rins, no fígado, e um cisto no ovário direito, devido ao impacto do aumento de peso que eu tive rapidamente. Eu tenho um acompanhamento de um nutricionista e de um personal. Eu como cuscuz, eu como pão francês, eu como arroz, macarrão. Então, assim, eu como as coisas que eu gosto, né? Eu só tenho que respeitar as quantidades que ele passou, que é de acordo com o meu déficit calórico, para o resultado que eu tenho que ter. Tiveram momentos difíceis, assim, que você pensou em desistir? Muitos. Inclusive, de vez em quando ainda tem. Mas eu entendi que motivação é uma coisa e disciplina é outra. Nem todo dia a gente está motivado, mas se todos os dias a gente tiver disciplina, todos os dias a gente faz o que a gente tem que fazer, independente de estar com vontade ou não. A gente precisa cuidar da base, entender que o processo de, por exemplo, o emagrecimento, dieta, ele não é uma punição, ele é um autocuidado, né? É a saúde. Então, a gente não está trabalhando uma questão estética, simplesmente a gente está trabalhando um conceito de saúde global. Quais foram as mudanças que você já sentiu? A maior diferença que eu senti foi na autoestima. A diferença que da Rayara antiga, da Rayara para hoje, é que ela realmente descobriu o estilo de vida que ela quer ter. Eu sei que você teve uma fada madrinha nesse processo todo de mudanças, que foi a sua personal, Karine, né? Sim. Pode vir, Karine. Ai, meu Deus, que orgulho de aluna, hein? Ai, sim. Escutando a Ray falando, esse é o principal objetivo que nós, profissionais de educação física, temos. É trazer essas mudanças, saber que a atividade física não é estética, é qualidade de vida. Então, eu tenho muito orgulho da minha amiga, né? E isso faz com que nós, profissionais, cada dia nos motive mais a fazer o certo. E isso para a gente é fundamental também, porque como ela disse, nem sempre estamos motivados, mas a disciplina, ela tem que vir sempre. É mais difícil manter do que iniciar. O processo inicial, ele pode vir até pela dor, né? Eu tive algum problema de saúde que me obrigou a fazer aquilo. Mas manter no dia a dia essa regularidade, que a gente chama tanto, e já ficou tão comum, essa mudança de hábito, né? Ela é mais difícil porque ela exige esforços constantes, diários, e mudanças de forma de reagir. Eu vou pedir para você agora dar umas dicas para a gente, para quem é sedentário e que está aí começando a pensar e se movimentar mais. Pode ser? Pode, pode ser. Olha, se você quiser saber mais sobre obesidade, entra lá no portal do Sempre Bem e acesse os e-books que a FagMenos preparou sobre esse tema e vários outros assuntos. E falando em FagMenos, você sabe que ela adora cuidar da nossa saúde e incentiva a prática de esportes. Por isso, se tornou a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. É isso, FagMenos, farmácia oficial da Seleção e da Torcida Brasileira.